Estamos de volta, participe conosco também pelo nosso telefone 3307-3951 e 3307-3952. Chegou o momento mais doce, mais gostoso do nosso programa. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha do que eu tô falando? Você já tá vendo aqui, né? De trigolino, é claro. São os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, a gente lá em casa, todo mundo tem um favorito. O que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha, de brigadeiro e de chocolate com coco. Os wafers da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Minha gente, esse aqui é o segredo pra ele ser assim tão saboroso. Mais recheio e mais crocância. Ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Olha só, vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? É uma coisa de louco, viu? Eu aposto que você aí em casa ficou com vontade. Não ficou não? Então não perde tempo. Vai correndo ao supermercado mais próximo pra você comprar o seu wafer trigolino. Compra logo um de cada sabor. É bom demais. E você já sabe, com trigolino nada vai estragar seu dia. 11 horas e 4 minutinhos. Minha gente, olha só, solta essa sirene aí, Ricardinho. Solta a sirene. Porque moradores da rua Putarco, no Jorge Teixeira, estão com medo. Eles passam o dia com janelas e portas fechadas. Mas não é por causa da violência, não. E sim devido a um ataque de abelhas. Eles estão desesperados porque as abelhas estão tirando o sossego dos moradores da Zona Leste. Coloca na tela pra mim. Segundo os moradores, as abelhas atacam quem passa nas proximidades desse terreno abandonado. O local já está desativado há um ano e vem criando problemas na comunidade. Aqui já está abandonado há muito tempo, entendeu? E a gente toma liga pra eles, não dão satisfação nenhuma. É providenciar e mandar logo tirar. Isso que corre risco, né? As pessoas que foram passando aqui. É um risco para as crianças, né? Principalmente, né? Esse morador foi atacado pelas abelhas. E segundo ele, as pessoas saem correndo pela rua e se escondem onde podem. Eu ia saindo agora pra fazer um serviço, que eu trabalho de chaveiro. Aí quando abriu o portão, eles atacaram o meu chapéu. Eu tô com o chapéu preto, né? Aí eles atacaram o meu chapéu, aí eu fui tirar o chapéu, aí eles vieram pro cima do meu rosto, do meu corpo todinho. Então, graças a Deus que eu tenho dois filhos pequenos, só que meus filhos não estavam em casa na hora, né? Eles tinham saído pro colégio. Diante da agitação das abelhas, a comunidade tem de viver com as portas e janelas fechadas e esperando uma resposta do poder público. Minha gente! E olha que eu vou te falar uma coisa, não foi ninguém que foi lá cutucar a casa da abelha, não. A abelha montou ali a casa dela, ali no contador de energia. Olha só a situação, gente. E é um perigo, porque quem é alérgico pode morrer com uma picada de abelha. Imagina só a situação, ela precisa ser resolvida imediatamente. Foi mantido contato com o corpo de bombeiros e eles responderam pra gente que quando há risco a população, o corpo de bombeiros aconselha aí a se trancar dentro da casa, né? Fechar a casa toda, sair da casa infestada, tranca a casa pra que a abelha não entre na casa, né? Sai da casa, aciona o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros vai resolver o problema. Não vá lá tentar resolver, porque a abelha, ela pega por tudo quanto é canto aí. A gente viu aí o Ivanildo, que eu lembrei até do Ivan Nascimento, né? Como eu sei, nem se já voltou de Belém, mas o Ivanildo aqui foi aterrorizado por causa das abelhas, né? Tem que se resolver esse problema, não dá pras crianças ficarem aí correndo esse risco. É impressionante que a gente sabe aí que picada de abelha dói. Ah, olha, eles fizeram uma colmeia lá, você tá vendo ali embaixo? Volta essa imagem aí um pouquinho, por favor, Cris. Volta a imagem lá das abelhas lá atrás do contador de energia. Tem uma colmeia atrás, elas estão fazendo mel ali, viu minha gente? É importante dizer, olha ali, ó. Você vê ali, tem uma imagem fechadinha que dá pra ver atrás, que tem bem uma colmeia bem desenhadinha ali. Então tem que resolver essa situação aí, porque não dá pras crianças ficarem correndo esse risco. E os adultos também dói, minha gente. Uma picada de abelha só. Achou, né? Tá atrasado, Ricardo. Tá aí, olha só aí, ó. Olha aí como tem uma colmeia atrás, tá vendo como é que é? Então tem que resolver essa situação, porque não dá pras pessoas ficarem correndo esse risco, não. O medo agora, lá na rua Putarco, é justamente o ataque de abelhas. Eu já li essa nota aqui, diretor. Eu já disse que as pessoas têm que sair de casa, fechar a casa toda, sair e acionar o corpo de bombeiros, porque senão a pessoa pode correr o risco sério de ter, inclusive, ali uma reação alérgica, o que é um perigo. 11 horas e 8 minutinhos, 3307-3951 e 3307-3952. São os nossos telefones pra contato. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aí. Quando você passa um aborrecimento no trabalho, o que você faz? Sai chutando tudo, ou corre lá pra um lugar quietinho, para pra pensar, ou sai batendo em todo mundo como o Ricardinho faz? Você reflete, internaliza ali aquela situação e aprende com ela, ou ataca todo mundo e no final das contas dá perda de emprego? É, meu irmão, tem que pensar, porque no ambiente de trabalho a gente tem que ter inteligência emocional. E a gente tá recebendo hoje aqui um entrevistado especial, que é o Homero Reis. Tudo bom, Homero? Tudo bom, Márcio. Canalista, né? Sim. E que vai conversar com a gente agora aqui sobre essa inteligência emocional. Sabe que é um assunto que eu gosto muito de lidar? Porque o inteligente é aquele que sabe recuar, né? Me corri se eu estiver errado. O inteligente é aquele que sabe lidar com o conflito de uma maneira em que todo mundo saia ganhando. E é sobre isso que você vai conversar aí a partir de amanhã, né? Amanhã, né? Amanhã, amanhã, tarde. 17 de outubro. Com a palestra, o nome da palestra é Gente Inteligente Sabe Se Relacionar. Isso. É o segundo workshop, né? Bom dia. Nós tivemos aqui, eu estive aqui em agosto fazendo esse seminário, né? Gente Inteligente Sabe Se Relacionar. E foi uma procura tão legal, né? As pessoas gostaram tanto. E estamos fazendo a segunda edição agora. Agora, agora só um detalhe, o objetivo desse seminário, desse workshop, é falar sobre a inteligência relacional. Em qualquer ambiente, não só no trabalho. É, porque veja, a inteligência... Tem uma brincadeira que a gente faz que é muito interessante, né? A gente pergunta assim, onde é que está hoje aquele amor outrora dito eterno, né? Você encontra seu companheiro ou sua companheira hoje, faz juras eternas de amor, dois anos depois e só fala com a pessoa através do seu advogado, né? Ixi Maria, isso é verdade, é complicado. A pergunta que a gente faz é o seguinte, são pessoas racionalmente inteligentes, são pessoas emocionalmente maduras que não conseguem conviver. Não conseguem. Não conseguem racionalizar a situação, refletir a gente com o seu satélite. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, revista Exame, um ano e meio atrás, faz uma pesquisa que mostra que 80% das demissões que acontecem no país acontecem por problemas de relacionamento. Você contrata por competência técnica e demite por relacionamento. A pergunta que a gente faz então é o seguinte, por que as pessoas não conseguem conviver juntas? Então, nós temos lá na empresa um laboratório que está pesquisando essa inteligência. inteligência relacional, que é o que acontece aqui, entre nós, que faz com que eu reaja ou que eu ataque a você. A gente usa muito a metáfora do rio, né? O rio Amazonas serve de exemplo pra gente. A gente tem que saber entrar, navegar e sair. Exatamente. Porque se você não sabe fazer essas três coisas, normalmente você morre. E tem também o encontro das águas, que são dois rios ali, o Solimus e o Rio Negro, que tem cores diferentes, a temperatura é diferente, a densidade é diferente, mas os dois convivem ali lado a lado, sem causar nenhum distúrbio na natureza, sem nada disso. Isso também é um exemplo, né? A gente brinca muito, pra introduzir esse conceito de inteligência relacional, de que as pessoas inteligentes, relacionalmente, sabem ver a diferença como possibilidade e não como ameaça. Quando eu me sinto ameaçado pela diferença, quando eu me sinto ameaçado pelo outro, eu normalmente me defendo. E a forma de defesa é a agressividade. Então, uma das coisas que a gente tem desenvolvido na pesquisa é de que as pessoas mais agressivas são as pessoas mais inseguras. Portanto, a agressividade é um elemento da insegurança. Gente que... Pessoa que bate umas nas outras, da violência verbal e por aí vai, são inseguranças. Não sabe argumentar, né? Não sabe argumentar. Um diálogo, manter um diálogo, não tem segurança no seu conhecimento. Porque quando a pessoa é segura no que sabe, no que entende, é segura da sua personalidade e dos seus valores e tudo aquilo, quando ela lida com o outro, se o outro discorda dela, ela diz, ah, não estou nem aí, eu já sei o que eu quero, já sei no que eu acredito e não vai brigar por causa disso, né? Eu estou lendo agora uns livros do Augusto Cury, Mestre dos Mestres, que é uma coletânea ali de quatro ou cinco livros falando sobre o Cristo. E ele não fala de religião, eu acho importante isso, ele não fala de religião, ele não fala de nada disso, ele só estuda a personalidade do Cristo. O Cristo era assim. O Cristo, ele foi afrontado várias vezes, quiseram brigar com ele, bateram nele, mataram, conspiram nele, em nenhum momento ele teve revolta, em nenhum momento ele foi agressivo. Então, isso é importante, né? Um dos elementos centrais desse processo é de que a gente precisa entender que inteligência relacional é algo que se aprende. Porque na cultura comum, parte-se do pressuposto de que os relacionamentos humanos acontecem. Sim, eles acontecem, mas ao longo dessa nossa história de humanidade, nós aprendemos o que é que funciona e o que é que não funciona. Então, o objetivo do programa é efetivamente esse, é fazer as pessoas entenderem que relacionamento é uma arte, uma ciência que pode ser aprendida. E o objetivo que a gente está trazendo esse segundo workshop para cá é exatamente para mostrar para as pessoas o seguinte, existem coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia para você poder entender por que você se sente ultra-irritado, por que você se sente agressivo e por aí vai. Tem um conceito que temos estudado chamado embrutecimentopatia. O nome é complicado. Esse assunto mostra o seguinte, a sociedade humana, nos últimos 20 anos, que é o objeto de estudo que a gente tem feito, a sociedade tem se embrutecido. Tenta buzinar por um carro que está na sua frente. A pessoa te xinga, faz gestos obscenos, te tranca, faz uma série de coisas. Tenta contrariar alguém em algum momento. Então, nós estamos caminhando para uma sociedade extremamente embrutecida, principalmente no que se chama da sociedade urbana industrial, que é a sociedade que vive nas grandes cidades, nas grandes megalópolis. Que tem grandes problemas com trânsito, com horário, com tudo aquilo. Você que está em casa, a gente está recebendo aqui o psicanalista Romero Reis, que amanhã vai fazer um workshop sobre como se relacionar, tentando explicar aí como conviver num relacionamento inteligente. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ligar para o 3307-3951 e 3307-3952. Nós já recebemos uma pergunta aqui de um telespectador. Você está vendo aí o folder aí, a arte explicando aí como é que vai ser. Vai ser a partir das 2h30. Onde é que é, Romero? É lá no Blue Tree, no Hotel Blue Tree. Lá no Blue Tree. Em Atenópolis. Onde é que fica o Blue Tree? Ah, fica antes do Manauara, ali na Paraíba. Isso, exatamente. Na Paraíba, antes do Manauara. E olha só, a pergunta do telespectador é a seguinte. Como é que eu vou me relacionar com um chefe que briga, que não fala, que não conversa comigo, que não dialoga? Essa é a pergunta do telespectador. A pergunta que se faz é a seguinte. O processo de relacionamento é um processo que envolve, no mínimo, duas pessoas. Cada um de nós tem as suas limitações e as suas dificuldades. A pergunta que a gente tem que fazer, inicialmente, é por que que este tipo de gente me incomoda? Essa é a primeira pergunta. Quer dizer, você não fala comigo, você não me diz nada, mas por que que isso me incomoda? Na medida que eu entendo por que que isso me incomoda, eu desenvolvo certas competências para lidar com você. Agora, a segunda pergunta, tem um grande pensador chamado Michael Hammer, que diz assim. O seu papel, se alguém te incomoda, o seu papel é descobrir uma estratégia para ensinar ao outro a como não te incomodar. Então, é meu papel criar com você um espaço de conversa para que a gente discuta essas coisas. Então, por exemplo, neste caso, num horário informal, num momento de descontração, chama o chefe para um bate-papo. Aproveita as festas de fim de ano. Aproveita as festas de fim de ano. Não dê e vexame, obviamente. Claro, né? Aproveite as festas de fim de ano. Mas chame essa pessoa e crie o que nós chamamos, tecnicamente, de um protocolo conversacional. Os protocolos dão certo. Agora, é preciso ver também, por outro lado, qual é a emoção que está vigindo naquele exato momento. Porque, veja, tem uma história interessantíssima. Eu estava jantando com o meu filho, já tem uns 15 anos, e ele dizia assim. Pai, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu digo, menino, deixa de ser bobo. Aproveita as oportunidades. Vá além. Seja mais do que seu pai. Aí ele dizia, não, pai, eu quero ser igual a você. Eu digo, menino, vá à frente. Ele diz, pai, não se preocupe. Eu me contento com pouca coisa. Sacanagem. Sacanagem, né? Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte. Por que eu ri disso? Por que a gente acha graça disso? É porque, veja, eu estava bem comigo. Era para ficar sério? Estava bem. Não, era para você rir. Era para rir mesmo. Era para rir mesmo. Agora, sabe por que a gente ri disso? Porque a resposta é uma resposta séria, né? Se eu tivesse... Agora, olha só. Se nós estivéssemos mal entre nós, se a gente estivesse brigado, se o relacionamento estivesse hostil, quando ele me dissesse essa frase, eu ia ficar magoado, ressentido, chateado. Agora, como a gente estava bem, eu achei que era uma piada, nós rimos disso. Então, a pergunta que a gente vai fazer é o seguinte. Como é que está o estado relacional das pessoas? Porque se o meu estado relacional com você está bem, eu levo você na esportiva, eu brinco com você. Agora, se o nosso estado emocional e relacional está ruim, qualquer coisa que você me fala me ofende. Agora, imagine um processo relacional difícil ao longo de 10, 15, 20 anos. Isso acaba em briga, em pescoção, em uma série de coisas. E no trabalho, em demissão, em falta de promoção, em desajuste, em perda de confiança por avós. Coisas pessoais, né? Vira um relacionamento completamente pessoal. Você tem um livro, você escreveu um livro, a gente tem a capa do livro aí? Ah, que bacana. Coloca a capa do livro aí. Vende aqui em Manaus, onde vende Manaus? A livraria que me vende em todo o Brasil é uma livraria... Aí, está aí o livro. Gente Inteligente Sabe Se Relacionar. Esse livro foi lançado em Manaus agora em agosto, lá na livraria Saraiva. Ah, Saraiva. Na Saraiva, que está lá no Manauara. Lá no Manauara. Se vocês quiserem esse livro, olha aí o que lindo aí. Olha só. De terno e gravata. Todo boçal. Todo bacana, né? Está além, tá? Quero dizer que está além. Legal. E olha só, a gente tem várias dúvidas aqui, é um assunto que eu gosto muito de conversar, porque eu acho que a vida da gente, ela é feita, assim, de se relacionar, realmente. Há muito tempo que aquelas inteligências do Einstein, que a gente vê inteligência matemática, do Newton, inteligência física, e que por si só, grandes gênios já tinham oportunidades imensas, enormes. E hoje a gente sabe que não basta ser um bom profissional. A pessoa tem que saber como conviver. Você falou uma coisa interessante, assim, não vai se esbaldar, né? Não sei se foi essa palavra que você usou na confraternização, lá de fim de ano. Então, tem determinados comportamentos que você precisa ter. É verdade. Tem determinados comportamentos que você precisa usar no seu dia a dia. Quando você estava... Ah, sim, o Eduardo Asfora, que é o nosso diretor, que está aqui na minha orelhinha, fala também sobre a questão das redes sociais. Tem muita gente que exterioriza esse relacionamento hostil, esse relacionamento conflituoso nas redes sociais. Isso também é um problema? É, veja, na verdade é o seguinte, tem um ditado mineiro, que é muito bom, que diz o seguinte, água benta e canja de galinha não faz mal para ninguém. Eu acrescentaria um terceiro, água benta, canja de galinha e bom senso. Não faz mal para ninguém. Quer dizer, repare só, você vai para uma festa de fim de ano da empresa e lá você bebe exageradamente, tira a roupa, dança de cueca em cima da mesa. Eu só quero te lembrar que na semana que vem tem expediente de novo e você vai encontrar com aquelas pessoas. Então, uma das propostas da inteligência relacional é dizer o seguinte, não faça nada do qual você se envergonhe depois. Então, esse é um critério que a gente precisa entender o seguinte, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas que eu faço me convêm ou são convenientes. Então, a gente precisa cuidar um pouquinho disso. A questão das redes sociais, você se expõe nas redes sociais e esquece que a pessoa vai te ver no dia seguinte, que as pessoas vão te encontrar em algum momento e vão saber quem é você. Então, hoje, as grandes empresas pesquisam o seu perfil para a contratação nas redes sociais. Elas querem saber quem é essa pessoa que eles estão contratando. É importante, desculpa te interromper, mas eu me lembrei da Ingrid Formoso. Ingrid, a Ingrid é a nossa produtora que você viu aí, eu andando aí desesperada. A Ingrid, quando foi fazer a entrevista com o Ivan Nascimento, que é o nosso diretor do programa, que está de férias, né? Ele acessou o WhatsApp dela, ela pegou o WhatsApp dela e viu que ela estava com uma foto de biquíni. Não foi isso, Ingrid? Pega o rádio aí da mão do Eduardo Asfora e fala aqui no meu ouvido. Viu que ela estava com biquíni. Isso. E o Ivan... Olha, ela está dizendo aqui, não aparecia todo, não, mas viu que ela estava de biquíni. E o Ivan virou para mim e falou, meu Deus do céu, será que ela é uma piriguete? Eu vou fazer a entrevista com ela. E quando ela veio para a entrevista, ela veio de blazer, né? Então, assim, é inevitável, minha gente, você tem que saber exatamente, claro, que se você é blogueira fitness, né? Se você é blogueira não sei o quê, você precisa ter um determinado perfil. Então, isso também é inteligência emocional, você saber como se portar e como aparecer nessas redes sociais. E principalmente aí, nesse dia a dia do trabalho. Veja você, eu diria assim, desde Adão e Eva, o que norteia as nossas vidas é a qualidade das nossas relações. Então, a gente precisa entender o seguinte, você falou a questão da roupa, a gente precisa entender assim, roupa é o embrulho no qual você coloca o seu presente. Exato. Então, dependendo de como você se coloca nesse embrulho, as pessoas já vão imaginar o que tem lá dentro. Exato. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. De novo, eu posto todas as coisas, mas nem todas as coisas me são convenientes. Isso diz respeito ao senso que a gente chama de senso de maturidade. Quer dizer, senso de maturidade é a capacidade que a gente tem de fazer as coisas com um nível de adequação aonde nós nos tornamos pessoas queridas, pessoas lembradas, pessoas consideradas. Porque, veja, o meu conteúdo, por mais intenso que ele seja, ele aparece através de uma forma. Eu tive um aluno na pós-graduação, há alguns anos, que se vestia todo atabalhoadamente, aquela coisa toda. E um dia ele foi defender a sua dissertação e eu, nos bastidores, disse para ele, olha, cuida da sua aparência, cuida da sua roupa. Eu digo, professor, o que vale é o que eu tenho por dentro. Eu digo, olha, eu estou lhe avisando como seu orientador. E ele vai para a banca. E a banca o desqualifica. Diz, olha, o seu trabalho é muito bom, mas essa não é uma postura, uma atitude de um executivo. Então, veja, eu não venho aqui para o seu programa, lindamente decorado, né, aqui no SBT. Eu não venho aqui de short, camiseta, bermuda, porque não fica bem. Não é questão de proibição. Da mesma forma como eu não vou de terno e gravata para a praia. Exatamente. Então, a gente precisa ter bom senso no trato dos relacionamentos. Agora, a outra coisa importante que a gestão dos relacionamentos nos ensina é o seguinte. Você falou do Cristo, né? Vamos fazer uma analogia agora no seguinte sentido. Se Deus é todo poderoso, por que Ele nos fez diferentes uns dos outros? Ele podia ter feito igual. Nós somos diferentes porque é a diferença quem estimula a aprendizagem. Então, um dos grandes problemas que nós temos, você citou também a questão da tecnologia. Eu participei recentemente de um debate sobre detox e sobre desintoxicação da tecnologia, porque é exatamente isso. Ou seja, quando é que você vai se permitir amadurecer a partir do convívio com a outra pessoa? Então, eu me caso com você. Você é diferente de mim. E é na diferença que se constrói a maturidade e não nas igualdades. É, a gente, quando você fala isso, eu me lembro muito de uma ilha deserta e uma pessoa que está lá sozinha. Quem está sozinho em ilha deserta não cresce, não evolui e não aprende a lidar. Tem mais uma pergunta do telespectador que está, mais uma pergunta do telespectador e ele diz o seguinte. Eu trabalho com um colega que é bipolar. Num dia ele chega feliz, no outro dia ele chega triste. E a gente nunca sabe como lidar com esse colega, porque nunca sabe como é que vai estar o humor dele. Como ter inteligência emocional nesse aspecto, nesse sentido? É, veja, de novo, a questão precisa ser separada em dois aspectos. Se há um diagnóstico sério de bipolaridade, muito provavelmente essa pessoa está sendo acompanhada por um psiquiatra que vai estar com uma medicação necessária para que essa pessoa se estabilize. Então, uma coisa é a doença. Então, se eu tenho uma bipolaridade, muito provavelmente eu preciso de um diagnóstico, de uma medicação, de um processo terapêutico. Se ela não sabe que ela está doente ainda? Pois é, se ela não sabe que ela está doente, aí nós temos que, de novo, criar espaços conversacionais. E na criação dos espaços conversacionais, eu preciso me colocar diante de você de forma a não lhe agredir. E aí tem uma coisa que é genial. É uma linha tão tênue, né? É uma linha tão tênue. Veja, dá, mas a questão toda é o seguinte, todas essas ciências que a gente chama de ciências psi, que é a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, essas ciências psi, da qual o coach também faz parte, essas ciências psi não são ciências exatas. Então, quando você diz, é uma linha, é uma linha mesmo. Agora, a gente vai errar e acertar. O objetivo da inteligência relacional é criar em você condições de acertar mais, mas não acertar sempre. Porque a gente vai errar. E eu fico muito feliz. E o erro também ensina. Porque, veja, graças a Deus, a gente erra. Eu tenho um programa que a gente às vezes faz lá na empresa, né? Eu amo problemas e eu gosto das segundas-feiras. Eu amo o problema e gosto das segundas-feiras porque essas são duas coisas desafiadoras. Quer dizer, por que eu gosto da segunda-feira? Porque é a possibilidade que você tem de ter a semana inteira pela frente. E por que eu gosto de problema? Porque é a forma que você tem de aprender coisas que você não sabia. Esse é o conceito de problema. Problema é tudo aquilo para o qual eu não tenho uma resposta. E eu preciso aprender. Então, se eu estou convivendo com você, você é bipolar e não sabe, eu também não sei que você é bipolar. Mas eu percebo a sua oscilação de humor. A melhor forma que eu tenho de tratar isso é na perspectiva da leveza. Porque o humor desarma qualquer agressividade. Chega rindo. Chega rindo. Pronto, acabou. Olha só, isso e muito mais você pode conferir amanhã, a partir das 14 horas, das 2 horas e meia da tarde, no Hotel Bluetree, que fica na Avenida Humberto Calderaro Filho. O investimento para as inscrições é de... Não vou dizer não. Se quiser, liga para lá para poder saber, né? Aguardamos aí você que está querendo ter essa inteligência emocional, saber como conviver, que eu acho um assunto show. É um problema me colocar assim para conversar sobre isso, sabe, Homero? Porque o diretor fica o tempo todo e já está bom, senão não vai dar tempo para as outras coisas. Obrigada, viu, Homero? Oi, querido, obrigado, Márcio. Eu espero que seja só o segundo, que venha o terceiro, que venha o quarto, que venha o quinto, que venha outros workshops também sobre esse assunto, viu? Olha, foi muito bom estar com vocês. Gente, um beijo, a gente se vê lá no Hotel Bluetree, as duas e meia. E vai logo se tocando aí, porque você também tem problema, todos temos problemas, viu? Para de ficar apontando o dedo. Olha só, aí o Eduardo diz para mim, quem vai ter problema é tu, se não chamar logo o VT. Vamos lá, minha gente. Olha só, gente, hoje é o dia do pão, viu? Dia mundial do pão. Quem é que não gosta daquele cheiro quentinho de pão, ainda mais se tiver aquela manteiguinha derretendo. Hum, se tiver tucumã e queijo coalho ainda, melhor ainda. E olha só, tem uma exposição com os mais variados tipos de pão e serão distribuídos pelo menos 15 mil pães. E olha só que matéria show de bola nesse Dia Mundial dos Pães aí para poder mostrar para você o que significa o pão nosso de cada dia, né? Coloca aí. Na entrada do estande, um portal de pães e uma fila de gente querendo um dos queridinhos do brasileiro. Pão é um alimento essencial, né? Para a nossa vida, o nosso corpo. Então, o pão é indispensável na nossa mesa. A paixão pelo pão transformou a vida de seu Jonas, que há 40 anos vive do branquelo, herança de família. A paixão pela panificação é grande, né? Desde o início da minha atividade, nós estamos trabalhando com panificação e realmente tem sido um orgulho para a gente, para a minha família, podermos desenvolver essa atividade. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, o mercado movimenta por ano aproximadamente 76 bilhões de reais. A crise que tem afetado a principal matéria-prima do produto, a farinha de trigo, tem aumentado o valor do pãozinho. E para tentar driblar isso, que esses panificadores se reuniram e montaram toda essa estrutura, que já é tradição há 12 anos. Aqui tem pão de todas as formas e gostos. Esse aqui, por exemplo, é de açaí. E pelo menos 100 panificadoras trabalham com o produto. E ele faz parte dos mais de 300 tipos de pães que estão expostos aqui. Se não tiver um pãozinho de manhã com café com leite, não é um café da manhã apropriado. Além do pão, quem visita o local recebe dicas sobre os nutrientes encontrados na massa. O pão é rico no complexo vitamina, complexo B, e também em carboidratos, proteínas e lipídios, que é essencial para o funcionamento do organismo. E toda aquela fila no começo da reportagem era por conta da distribuição de todos esses pães. Por dia, 4 mil. E até sábado, a meta é distribuir 15 mil pães. Pão é alimento, né? É alimento do povo brasileiro. Todo mundo come pão, independente do seu nível social. O pão faz sucesso até com quem está tentando entrar na dieta. Eu sou da academia, não posso comer pão, moço. Mas o pão hoje em dia já faz parte, né? Do café da manhã de todos. Ora, você não faz parte. Só me lembro da minha sogra, que distribui sempre o pão de Santo Antônio. Vamos lá, 11 horas e 31 minutinhos. Você que está aí do outro lado, 32 agora, vai virar o relógio. Vem aqui, eu quero te dar uma dica. Vem comigo. Tem um bom tempo já que eu falo que calcitrã é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitrã. Eu faço exames anualmente. Um dos exames constou que eu estava com o princípio de osteoporose. Foi quando o médico me indicou reposição de cálcio e eu conheci calcitrã. Depois de um ano, eu refiz os exames e a minha doença estava estabilizada. Então, eu e calcitrã é um casamento para a vida inteira. Viu só? Calcitrã repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitrã. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitrã. Calcitrã está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais das drogarias Angélica, informa bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. 11 horas e 33 minutos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver um industriário reage a um assalto e é morto por causa de um celular. É já, já, depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho